E o Festival Goiânia Mostra Curtas chega à 14ª edição. O lançamento aconteceu ontem. O Goiânia Mostra Curtas hoje tem uma grande expressão no cenário nacional. Em sua 14ª edição, ele homenageia o cinema da década de 80. Foi o ano que vieram os cineastas e diretores e produtores que tinham um olhar independente. Uma nova maneira de fazer cinema, nova maneira de fazer vídeo, nova maneira de fazer programas para a TV. O festival, ao longo de suas edições, vem agregando e formando gerações que se dedicam ao audiovisual. Como Jarlel, que cresceu dentro do Mostra Curtas e hoje, com sua produtora, tem filme sendo exibido. Esse ano, o nosso filme que está selecionado é o Sem Você, que é o filme da Lidiana Reis, minha sócia, que vai passar na Curta Mostra Goiás. Então, toda vez que a gente é selecionado, a gente sente que a gente está cumprindo, de certa forma, um ciclo. E exibindo o filme, onde por muito tempo a gente foi público. O festival começa dia 7 e vai até dia 12, no Teatro Goiânia. A coordenadora do Mostra Curtas é quem faz o convite. Eu convido a todos a se mergulhar, a se transportar. São sete dias de intensidade mesmo, de vários debates. A entrada é gratuita, então participe. Tchau. Tchau. Tchau.